O que é a Rota do Românico? Eu estou confiante que de facto há um projeto em curso e que alguma coisa vai acontecer no Mosteiro de Travanca. Ainda bem, ainda bem. Sr. Presidente, vamos falar então de outros problemas. O que é que os habitantes de Travanca, antes disso, Travanca tem habitantes já numa idade mais avançada? Como é que podemos classificar? Travanca é uma freguesia rural por natureza. E nota-se, já há uns anos a esta parte, que é um envelhecimento da população. E isso tem a ver com problemas demográficos. Os jovens ativos estão muito ligados, em termos laborais, à construção civil. A construção civil, abrandando em termos de atividade interna, os jovens emigram para outros países onde realmente possam... Fazer vida. Exatamente. E os jovens ao emigrar, naturalmente, quem está em condições de dar crianças à freguesia são os jovens casais. Ora, se os jovens casais emigram, as crianças já não nascem cá. É evidente. E tudo isso está interligado. O que é que acontece? Começamos a ter realmente uma população envelhecida. Temos muitas pessoas acima dos 70 ou 80 anos. Depois há aquela faixa etária entre os 40 e os 60 e tal, que, entretanto, e tendo em conta a crise de desemprego que se instalou, e a Taravanca também não foi já a regra, que são as pessoas que ficaram, entretanto, no desemprego, mas já não vão conseguir arranjar emprego. Portanto, a Taravanca é, de facto, uma freguesia de muita imigração. Imigração e mais envelhecida, não é? E mais envelhecida. Mais envelhecida. Em termos de escolas, há pouco estavam-me a dizer que até há poucos dias estava... Portanto, voltámos ao assunto, e ainda bem que voltámos porque... Era só para perguntar-se o facto de terem saído o mosteiro, porque já havia uma escola nova. Exatamente. Então, a Taravanca teve o privilégio de ter inaugurado o seu centro escolar, de que muito nos orgulhámos e que, de facto, é uma mais-valia para a Taravanca. O centro escolar entrou em funcionamento, já no dia... As crianças já foram transferidas no dia 3 de novembro para as novas instalações e aconteceu nesta semana, na terça-feira, a inauguração oficial pelas entidades competentes. Portanto, neste momento, a Taravanca tem o seu centro escolar com ótimas condições e que vai, de certeza, proporcionar aos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo uma boa oportunidade de educação, melhor educação, mais segurança e mais conforto. E dessa forma também, podemos voltar um bocadinho mais atrás, fazer com que os novos casais, que os filhos vão entrar para a escola e que possam também vir viver ali para a Taravanca. Isso também é importante. Eu entendo que tudo isso é um processo social e que as sociedades modernas precisam de uma boa escola, uma boa educação, porque só assim é que vai fazer com que as pessoas se fixem na sua terra e na sua freguesia. E, muito provavelmente, irá trazer casais das freguesias vizinhas e mais crianças das freguesias vizinhas, porque, efetivamente, o centro escolar foi projetado com uma capacidade bastante superior àquilo que, neste momento, a freguesia de Taravanca tem para alojar. Portanto, neste momento, o centro escolar está dotado com três salas para o jardim de infância e seis salas para a escola básica do primeiro ciclo. Os alunos que, neste momento, lá estão, são alunos da freguesia de Taravanca, mas que acabaram por ocupar só duas salas no jardim de infância e quatro salas na escola básica. Portanto, o que quer dizer é que temos capacidade para alojar mais crianças. Por isso, podem vir viver para a Taravanca, novos? Sim, sim, viver para a Taravanca, desde que também se proporcione o incentivo à construção. Exatamente. Criar oportunidade de construção para quem realmente... Embora, neste momento, é difícil estar a falar em novas construções, porque temos de ter em conta que a construção evoluiu apoiada com o crédito bancário e, neste momento, o crédito bancário está praticamente... Está parado, não é? Está parado. Está parado. Mas, deixe-me dizer-lhe, ainda agora, ainda bem que falam nisso, quais são os... o que é que o Sr. Presidente sugeria como outra ação, a sua freguesia, para as pessoas irem viver para a Taravanca, para se sentirem bem em Taravanca, para terem qualidade de vida em Taravanca? O que é que o Sr. Presidente sugeria às pessoas que, eventualmente, gostassem de conhecer melhor Taravanca? Taravanca é uma região bonita. Eu, não é... Às vezes, sou suspeito em ter... Está a falar da minha terra, mas, de facto, Taravanca é uma freguesia que tem o privilégio de ter um vale de um rio que proporciona uma paisagem agradável. Tem um símbolo da freguesia que é o mosteiro. Um mosteiro que pode proporcionar desenvolvimento, se houver investimento. Tem uma escola, um centro escolar, que provavelmente vai fazer com que as pessoas comecem a ver uma boa oportunidade para colocarem os seus filhos. Tirando isso, haveria outras coisas que poderiam trazer a população à freguesia, que seria a indústria. Taravanca, de facto, é um meio rural onde a atividade predominante foi, há uns anos, esta parte, a agricultura. Embora hajam pequenas indústrias, sobretudo na parte de doces regionais, doces regionais, temos também... Conceituados, aliás, a nível nacional. Sim, sim, exatamente. Temos também bons vinhos, temos produtores de vinho locais com marcas listadas e com boa aceitação no mercado. Portanto, tirando isso, todo o resto da população, uma vez que a agricultura teve, digamos, uma decadência natural, as famílias que se dedicavam à agricultura e os seus filhos, as gerações mais recentes, foram canalizadas para a construção civil. Já falámos, a construção civil absorve, digamos, a maior parte da população ativa, sobretudo os jovens. Há, de facto, uma procura de mão de obra na freguesia, sobretudo no setor feminino, mas são indústrias de conselhos vizinhos, o que não é propriamente amarante. Exatamente. Nós, realmente, como dissemos logo no início, foi referido que Travanca está no limite do conselho, na parte... Exatamente. Está no limite do conselho com Marca de Aveses ou com na Fiel? Está com Lousada. 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 Na Fiel, muito próximo, mas não temos... E Felgueiras também, muito próximo. E as indústrias desses conselhos fazem recrutamento de mão de obra para a indústria de calçado, para a indústria de confecção. Ali os bordados também ainda eram uma tradição ali naquela zona. Mas os bordados, ou seja, Travanca e as tarefeiras que fornecia mão de obra para os bordados, os bordados não são propriamente Travanca. Nós estamos a falar de bordados mais ligados à parte da lixa. Muito bem. Ali era mão de obra que iam buscar mão de obra. E ainda há bordadeiras. É pena que não se promova, digamos, essa arte, porque, efetivamente, Travanca tinha muitas pessoas, sobretudo senhores, donas de casa, que nos tempos, digamos, nos intervalos da lida da casa, iam dedicando os tempos livres na confecção de bordados. E ainda há... Também é uma indústria que a crise também afetou. E os bordados, como não é um bem de primeira necessidade, quando há uma crise, os bens de primeira necessidade deixam de ser procurados. Portanto, também aí o trabalho para as tarefeiras que se dedicavam ao bordo, ou há banhinhas abertas, o dado mais trabalhado, também sentiram, de facto, a oferta. Muito bem, Sr. Presidente. Geralmente, que o Sr. Presidente atende os habitantes da sua freguesia, deve ter um dia ou vários dias que os atende, o que é que eles lhes pedem, essencialmente? O que é que lhe vêm pedir? O que é que precisam? As solicitações mais comuns que aparecem na Junta de Freguesia estão sempre relacionadas com o mau estado das vias de comunicação que temos. Eu tive de fazer um levantamento para uma solicitação de vias de equipamentos à Câmara sobre os caminhos municipais em terra batida. E fiquei admirado, depois de começar a fazer uma listagem e depois de somar a extensão de cada via, fiquei abismado com... Não fazia ideia que Travanca tinha mais de 8 km de caminhos em terra batida, ainda por pavimentar. E são essas reclamações que nos chegam constantemente. e sobretudo nos períodos de chuva, e este ano realmente a chuva tem sido quase constante e as solicitações acontecem mais nesta altura, quando chove, mas de um modo geral todo ano as pessoas reclamam o mau estado dos caminhos. O que é que é possível fazer para mudar essa situação? Ou o que é que está a ser feito? O que foi feito até agora, eu preocupei-me em criar uma equipa de cantoneiros. Tenho duas pessoas que não havia, digamos, uma equipa permanente para a limpeza e manutenção dos caminhos. E começaram a trabalhar, naturalmente, que tentámos sempre recorrer aos processos que são usados pelas outras fregazias e pelo próprio município, que é apresentar candidaturas através dos programas do contrato de emprego e inserção. E, de facto, neste momento, tenho dois trabalhadores a tempo inteiro, têm uma viatura, têm alguns equipamentos que vão tentando satisfazer esses pequenos trabalhos. É claro que não temos uma estrutura suficiente para resolver os problemas e eliminar os problemas do país. Mas estávamos a falar um pouco em caminhos de terra abatida, o que quer dizer que não estão acontroados? Nem, estou a perguntar. Estas vias, naturalmente, que já foram referenciadas como prioridade junto do município, no sentido de haver verbas disponibilizadas pelo município para a pavimentação. É claro que são situações em que a Junta da Freguesia por si só não pode resolver. Dependemos da Câmara Municipal, a Câmara Municipal depende também do Centro Central. Portanto, esperamos que realmente o município da Câmara de Amarante se vire mais também para trabalhar. Mas essas são essencialmente as queixas, entre aspas, que lhe vão fazer. Enquanto que as outras fereguesias, e grande parte delas já se podem orgulhar de ter as suas vias pavimentadas, nós ainda estamos nesta fase.